O medicamento Alpelizib tem indicação em bula para o tratamento daquelas pacientes com câncer de mama, sobretudo naqueles casos em que há alteração no gene PIC3. Acontece que muitas vezes essa alteração no gene PIC3, ela provoca tumores em outros locais do corpo. O sítio primário muitas vezes termina sendo, não propriamente a mama, mas pode ser qualquer outro local do organismo. E note, o Alpelizib ainda não consta do rol de procedimentos da INS. E bem por isso, muitas vezes, algumas operadoras de saúde recusam o tratamento com Alpelizib, dizendo que esse medicamento não consta do rol ou não consta da diretriz de utilização da INS. Mas em outros casos ainda, as operadoras de saúde terminam dizendo que a indicação do profissional oncologista não respeita a própria bula e, portanto, seria uma prescrição experimental, já que o oncologista indicou esse medicamento por um caso diferente daquele da bula e, provavelmente, inclusive, o indicou por conta dessa alteração do gene PIC3. Mas, será que é possível buscar a cobertura do plano de saúde em situações como essa? O que será que diz a lei, a justiça? Eu vou explicar isso para vocês agora. Acompanhe. Diz a lei atualmente que sempre que uma indicação médica estiver em acordo com o que a gente chama de medicina baseada em evidências, deverá haver cobertura da operadora de plano de saúde. Portanto, se sua operadora de saúde está recusando um tratamento a você dizendo, por exemplo, que não está no rol da INS ou mesmo que esse tratamento não possui respaldo técnico-científico porque ele é um tratamento experimental ou off-label, isso não tem sentido se o caso da recomendação pelo seu médico estiver em acordo com a ciência. Note, por tratamento experimental, nós não podemos considerar que Ah, está fora da bula, então é experimental. Nada disso. O que é experimental é aquilo que não existe qualquer respaldo técnico-científico. Fora da bula significa inicialmente apenas que esse tratamento é o que a gente chama de off-label, ou seja, ele não está claramente em acordo com a bula, mas se ele está em acordo com a ciência, nesses casos é possível buscar a cobertura pelas operadoras de planos de saúde. E como fazer isso? Bom, em situações como essa é muito importante que o oncologista faça um bom relatório clínico, justificando as razões pela qual o medicamento Opelizib é tão importante ao seu caso. Porque, por exemplo, também se o seu caso é de uma alteração genética no PIC-3, é extremamente relevante que você, ao solicitar esse medicamento, junte desde logo para a sua operadora o exame com a mutação genética. Isso pode, sem dúvida nenhuma, facilitar muito a análise pela empresa. E em situações como essa, se o plano de saúde ainda assim fizer a recusa, dizendo, como eu mencionei, que não está no rol da INS, que não respeita a diretriz de utilização da INS, a DUT da INS, ou que, por exemplo, não tem respaldo contratual, em situações assim, havendo comprovação técnica científica de que você pode se beneficiar desse medicamento, é possível, então, buscar o socorro junto a um advogado especialista em ação contra plano de saúde. Esse profissional pode, então, buscar a você esse direito junto ao Poder Judiciário, demonstrando junto à Justiça, com evidências científicas que hoje estão fartamente disponíveis, inclusive para advogados, por exemplo, nós acessamos hoje excelentes plataformas técnico-científicas para subsidiar a indicação do médico, quando isso não consta muito claramente ou de forma muito contundente dentro do relatório, a gente junta essas evidências científicas a fim de corroborar com a análise do Poder Judiciário, a fim de que um juiz, ao analisar a situação, entenda, é de fato urgente, parece que tem direito mesmo e, então, eu vou conceder aquilo que a gente chama de liminar. A liminar é uma decisão provisória que o juiz pode conceder no início de um processo, determinando que, por exemplo, a operadora de saúde custeie desde logo o seu tratamento enquanto é discutido isso dentro de uma ação judicial. Uma liminar não tem prazo, não significa dizer que você terá direito a um ou dois meses de tratamento ou algo nesse sentido. A liminar vale enquanto ela estiver vigente, mas é extremamente importante que nesse processo sejam carreadas todas as provas possíveis, demonstrando que o tratamento tem lastro técnico e científico. Isso é extremamente importante hoje perante a lei. Mesmo contrariando o rol da INS, note, sempre que a regra da INS contrariar a lei que diz que o tratamento deve ser coberto quando houver evidência científica, vale a lei e não vale a regra da INS. Isso nós chamamos de princípio da hierarquia de normas, ou seja, regra inferior deve respeitar a regra superior. Assim, se o seu caso está vendo a recusa desse medicamento, procure um advogado especialista em ação contra plano de saúde habituado a lidar com essa matéria, seja pra você câncer de mama ou qualquer outro tipo de tumor. Não é tão relevante o sítio primário do tumor se existem boas evidências científicas de que esse medicamento pode ter um efeito benéfico dentro do seu organismo. E eu desejo que tudo fique bem, muita saúde e se eu puder ser útil, coloca aqui seu comentário, fala conosco, pra gente é sempre um prazer poder interagir com as pessoas. Até o próximo vídeo e muito obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!